Para mim tudo foi uma realização pessoal acima de tudo, regressar às minhas origens, na minha cidade, perto da minha família, dos meus amigos, do clube onde eu assisti muitos jogos, meus sonhos começaram assim. Então é diferente, dizer que não é diferente seria de verdade omitir alguma coisa. Mas dentro daquilo que eu entendo ser possível fazer, dentro daquilo que eu acho que o futebol faz com que a gente tenha alegrias, que a gente tenha realizações, os desgastes naturais, os aborrecimentos, as alegrias, você precisa filtrar, fazer com que as coisas caminhem sempre de uma maneira muito positiva para que você consiga sempre extrair alguma coisa de melhor, plantar alguma coisa para que a gente possa acolher, se não for possível, que a gente deixe alguma coisa para que alguém possa acolher, ou seja, que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou sobre todos os aspectos. Eu acho que o comprometimento, ela só não veio do trabalho de campo, ela veio da formação de grupo, do trabalho, da tudo aquilo que um time de futebol precisa fazer para jogar uma competição difícil. O Rio Claro desconsiderou isso, ou escolheu mal para que as coisas fossem trabalhadas, então, fato consumado, a gente vai ficar sempre achando justificativas, eu não tenho o perfil de ficar transferindo responsabilidades. Uma das razões pelas quais eu entendi que seria importante recomeçar, reconstruir, porque eu fiz isso poucas vezes e todas elas foram muito bem sucedidas, porque aí você faz uma coisa comprometida com a entidade, especificamente você, idealista que sou, eu tenho uma razão de fazer as coisas. Então, vim ao longo da minha carreira sempre assumindo dificuldades, assumindo alguma coisa construída por alguém. De verdade, eu estou em um lugar que me sinto muito à vontade, muito feliz, e aí me cobro mais por isso. Então, vem o lado ruim. Eu olho no espelho e se a coisa não está andando bem, não precisa ninguém falar nada para mim. O espelho fala. Vamos lá. Estou lindo mal com isso, né? É, para mim doer é mais do que os outros. E eu dizia a eles todo dia isso. Então, é mais difícil de você assimilar, mas eu vejo assim, a partir do momento que você quer fazer alguma coisa, você corre o risco de que isso venha a ocorrer. Não tem como. A vantagem que eu tenho é que eu me preparo muito para isso. Eu me resguardo muito para isso. Para que se a coisa não caminhar bem, eu tenha uma margem de erro. Então, é em cima disso que eu me apego muito. E me julgo acima da média para fazer as coisas andarem. Porque eu sei como é difícil. Eu sei como as pessoas lidam com isso. Quero que a gente só vai ter certeza a partir do momento que começa a jogar. Não tem como a gente antever as coisas. Mas vamos fazer o melhor possível. Vamos trabalhar para que tudo de melhor ocorra. Independente das dificuldades que a gente sempre tenha em mente. Que existe uma entidade que tem que ser prioritária. E se eu tiver que brigar com o Balbo, que eu brigue dentro da sala. Que a gente tranque a porta. Mas que dessas brigas saiam eu, claro. Muita gente diz que o campeonato é difícil. Mas eu acho que vai ser difícil para os nossos adversários também.